Música Quem ouve este som, deixa se envolver Funk de elite tem que ter proceder A galera se diverte a pampa no salão Num clima de alegria, luzes e descontração Não fique assim tão tristonho, vem conhecer um sonho Jesus Cristo tem o melhor pra você Quem conhece não se esquece, aceita logo e não perde A hora é essa, vem, chegou sua vez Gosto que eu funk e lase, gosto que eu funk e lase 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 Quem ouve este som, deixa se envolver Funk de elite tem que ter proceder A galera se diverte a pampa no salão Num clima de alegria, luzes e descontração Não fique assim tão tristonho, vem conhecer um sonho Jesus Cristo tem o melhor pra você Quem conhece não se esquece, aceita logo e não perde A hora é essa, vem, chegou sua vez Cospeo Funk Laser 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 A CIDADE NO BRASIL